Sejam bem-vindos ao canal Reambientando do Seu Jeito. Eu sou a Jane e hoje o meu vídeo é um pouquinho diferente. É um vídeo de piratidão. No dia 12 de outubro de 2016 eu publiquei o primeiro vídeo desse canal. E desde o início o meu objetivo foi dar dicas de arquitetura e decoração para que as pessoas pudessem se inspirar e pudessem transformar a sua casa num lugar ainda mais agradável, mais gostoso de conviver. Há mais ou menos um ano atrás, quando fazia um mês e pouco que eu tinha o canal, eu gravei aqui um vídeo de gratidão e agradecimento pelas 3 mil visualizações que eu tive no vídeo da cozinha pequena. Eu naquela época, um ano atrás, estava muito feliz porque eu não esperava que com um mês e pouco de canal pudessem 3 mil pessoas terem assistido o meu vídeo. Nossa, eu fiquei assim surpresa e muito, muito, muito feliz e acabei fazendo aqui um sorteio e sorteei lá duas cozinhas que eu fiz e publiquei aí no canal depois. Hoje, um ano depois, eu venho agradecer as visualizações também. Só que hoje, ao invés de 3 mil visualizações no vídeo, eu tenho um milhão de visualizações no vídeo da Minicasa. Gente, eu não sei, mas assim, pra mim, é uma surpresa imensa, imensa e uma alegria sem tamanho. Eu quero agradecer muito, muito, muito a cada uma das pessoas que visualizou esse vídeo, a cada um dos mais de 2 mil comentários que eu tive por esse vídeo. Quero agradecer do fundo do meu coração a todas as visualizações em todos os 60 e poucos vídeos que eu tenho no canal e que eu fiz durante esse ano, um por semana. E quero dizer pra vocês que cada visualização, em cada comentário, além de me deixar muito feliz, me motivam a continuar publicando vídeos, buscando conteúdos, fazendo projetos e presenteando o pessoal que curte o canal com um projeto por mês, de forma gratuita e cheia de carinho e de amor. Eu queria aproveitar e deixar aqui também uma mensagem de Natal. Natal é essa época do ano linda, onde todo mundo enfeita as casas, onde os shoppings estão lindos, as lojas cheias de luzes, onde as pessoas estão celebrando e as mensagens positivas se multiplicam via WhatsApp, pelo Facebook, em todas as redes sociais, todo mundo se desejando coisas boas. E é pelo menos uma época do ano em que as pessoas param um pouquinho para refletir sobre os verdadeiros valores que fazem a diferença na vida da gente. E aí eu estava pensando, o que eu vou dizer? Por onde é que eu começo? E eu recebi uma mensagem linda de uma amiga querida que fala em Ubuntu, que é uma filosofia africana de partilha, de empatia, de viver em comunidade e de pensar no nós. Eu vou colocar o link desse vídeo, porque foi um vídeo que me tocou muito e eu queria dizer para vocês que eu não seria, esse canal não seria nada, nem existiria, se não fosse por vocês. Eu quero agradecer muito a todos os profissionais que trabalham comigo nas obras, a todos aqueles que fazem, que tornam possível o meu trabalho. Quero agradecer muito também a minha família que sempre me apoia e a vocês. Sem vocês, sem as visualizações nos vídeos, sem os incentivos que vocês me dão, eu não estaria há um ano aqui produzindo conteúdo e gravando esses vídeos para dar ideias de arquitetura. O Natal é uma época do ano que eu adoro, acho lindo, acho lindas decorações, acho lindo esse espírito de solidariedade, de harmonia, de paz, que ressurge, renasce dentro de cada um de nós. Porque, na verdade, os presentes são bacanas, a gente curte, as lojas vendem, faz parte da nossa tradição, mas realmente o espírito do Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, onde a fé na vida e no ser humano se renova e nós somos seres humanos e para ser humano precisa ter empatia com o outro, precisa entender que nós somos nós e que os momentos felizes são mais felizes quando compartilhados com outras pessoas, sejam elas familiares, sejam elas pessoas estranhas, pessoas na rua. E o Ulisses diz uma frase muito linda que dizia assim, quando você passar por alguém na rua, dê um sorriso, pode ser que seja o único sorriso que essa pessoa vai ver durante o dia. Então, se a gente puder espalhar energias positivas e coisas boas ao redor da gente, a gente vai conseguir fazer um mundo um pouquinho melhor com a passagem da gente. Eu sempre digo isso para as minhas filhas, procure fazer o seu trabalho e viver a sua vida de forma que quando você for embora daqui, for para outro plano, que o mundo tenha ficado um pouquinho melhor com a sua passagem. É o que eu tento fazer todos os dias, muitas vezes eu não consigo, mas eu acho que se a gente tiver vontade e tiver foco no ser humano e no nós, em compartilhar as coisas, em fazer pelo outro, em se doar um pouquinho, eu acho que o mundo tem muita chance de ser muito melhor. Eu desejo um Feliz Natal para você, seja perto dos seus familiares, seja perto dos seus amigos, ou se você não tiver família, seja perto de um estranho que esteja passando na rua, de um morador de rua, de uma pessoa que você não conhece, de um ser humano. Que essa seja uma época do ano de confraternização, de alegria, de paz interior. e que 2018 chegue cheio de luz, porque a luz está dentro de cada um de nós. Um grande beijo, meu muito obrigada, e que em 2018 a gente se encontre todas as semanas por aqui também. Tchau. Feliz Natal. Feliz Ano Novo.